E aí pessoal, como vocês estão? Estão todos bem? Espero que sim, hein? Então, no dia de hoje aí, o momento mais quente do dia, o momento mais feliz do dia aí, é a dica importante aí, a dica aí do meu mundo, de como pegar um forte bait, né? É isso mesmo, então galera, vamos ver o forte bait de hoje aí, que é o 26, que é acessado com o traje Dionessy Bunker, perto de um bunker nevado. Ah, então é isso galera, vamos lá pegar o traje do Dionessy, sem mais delongas, quem não for inscrito, se inscreva aí pra fortalecer, galera, vamos crescer junto aí, E deixa aquele gostei maroto aí, pra ajudar na divulgação do canal aí, pra gente crescer, galera. Então só vem comigo, vamos lá pegar o traje do Dionessy, porque sem ele, a gente não vai conseguir liberar o forte bait, né? E é esse aqui, ó, Dionessy Bunker. Só pegar, colocar, salvar, e é isso galera, então vem comigo, e vamos lá pegar o forte bait. Então só vem, só vem! Então galera, aqui no nosso maravilhoso lobby, vamos já ver aqui onde nós vamos cair, galera. Então galera, a gente vai cair aqui, ó, nesse gominho aqui, que lá é onde nós vamos encontrar o nosso forte bait. Então sem mais delongas, vamos lá, cair com estilo, tá um pouco longe, então vamos só esperar o nosso bus nos levar até lá. Então galera, a gente caindo aqui já, ó, no nosso lugar que a gente vai pegar o nosso querido forte bait. Vamos cair ali, sem muitas delongas. Vamos cair aqui com o nosso Dionessy. Eita galera, o que que é isso aqui galera? Que da hora! Pensava que tava pra entrar lá dentro. Mas é aqui galera, ó, o nosso querido forte bait se encontra aqui nessa casinha, nessa localidade aqui, ó. Sem muito problema pra vocês, é só pegar e coletar. Então galera, vocês coletando ali, é bem facinho galera, pegar aqui o forte bait e já era galera, é isso mesmo. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar aquele gostei maroto. Não se esqueçam também de pegar e se inscrever no canal aí pra fortalecer galera. Vamos crescer junto, vamos crescer junto. E é isso galera, fiquem com Deus. Espero vocês no próximo vídeo, hein. Um próximo vídeo quentinho de dica, gameplay. É isso aí galera. Não esqueçam de dar uma conferida na descrição aí, que tem os canais parceiros. E é isso. Fiquem com Deus e até a próxima. Espero vocês, hein. Até! E aí E aí A CIDADE NO BRASIL